E começou hoje a Piracema, época de reprodução dos peixes, mas os pescadores devem ficar atentos e tomar alguns cuidados, viu? A repórter Michele Bacilar está ao vivo no Rio Tietê e traz mais informações pra gente. Michele, bom dia. Até quando vai a Piracema? Bom dia, Jéssica. Bom dia pra você que acompanha a nossa programação. Olha só, até o dia 28 de fevereiro fica restrita a pesca de peixes nativos da nossa região. A gente está aqui no Rio Tietê, aqui tem Piranha, tem Piau, tem Piracanjuba e o Pacu, que são essas espécies nativas da região. Durante esses quatro meses só é permitido pescar espécies exóticas como a tilápia, a curvina, o porquinho e o tucunaré. Mesmo sendo então autorizada a pesca de peixes, que não são nativos aqui da nossa região, tem limite de quantidade para pescadores profissionais e amadores. Alguns equipamentos aí de pesca também ficam restritos durante esses quatro meses. E sobre isso a gente conversou com o tenente da Polícia Ambiental, já que as fiscalizações aí pelos rios da região já começaram, né? E o pessoal tem que ficar atento. A gente vai acompanhar agora um trecho dessa entrevista que fala sobre essas orientações, os pontos mais importantes. Acompanhem. Existe primeiramente uma limitação de peso para o pescador amador, que são os 10 quilos mais um exemplar. Então o exemplar pode ser de qualquer peso, no caso, o que ele escolher. Já o pescador profissional, ele não tem limite de peso dos peixes exóticos, mas os peixes nativos são proibidos. E a questão dos petrechos utilizados, estão proibidos durante esse período, até 28 de fevereiro, as redes, as tarrafas ou outros objetos do tipo. Bem como iscas vivas, caramujos, caranguejos, entre outras. Nós já estamos fiscalizando e reforçando a nossa fiscalização já faz uma semana. Vamos continuar fazendo um processo de reforço na área da nossa hidrografia da nossa região até o término da Piracema. Tanto o amador quanto o profissional, se forem pegos na prática de pesca ou atos tendentes, eles podem ser autuados de acordo com a modalidade. Seja pelo local proibido, seja pela pesca de um espécime nativo ou até mesmo pelo uso do petrecho, no caso, a tarrafa. Dependendo da situação, pode ser feita uma análise quanto à prática daquele indivíduo. E, inclusive, ele pode incorrer em atos criminais que podem ser encaminhados, sim, para o delegado de polícia para apreciação. Pois é, e é importante também deixar claro que a partir de agora só é pescador profissional quem tiver essa carteirinha da categoria. Quem está tirando a carteirinha tem apenas o protocolo para retirar esse documento, que é um processo um pouco mais burocrático. Não é considerado pescador profissional e sim amador. Então, é importante ficar atento, já que o tenente falou aí da questão da quantidade. Então, se esse pescador que tem apenas o protocolo for abordado aí durante a fiscalização e tiver uma quantidade maior do que 10 quilos aí de peixes exóticos, vai ser autuado e também multado, né? E essa fiscalização da polícia não para nos rios. A polícia também está de olho aí nas peixarias, no comércio, no estoque de peixes que estão sendo vendidos, para saber aí se o pessoal não está burlando a lei, pescando, levando para esses locais a partir aí da Piracema, quer dizer, nesse período aí que iniciou a Piracema. Então, o pessoal tem que ficar atento, viu, Jéssica? Porque dói no bolso e tem gente que pode até perder a carteirinha de pescador profissional, dependendo aí da infração que cometer, viu? Tá bom, recado dado. Michelle Bacelar, bom trabalho para você. Tchau, tchau. Tchau.